Para estudante, nesse vídeo você vai saber absolutamente tudo o que eu coloquei dentro do Anotações Eficientes. Eu vou te falar o que esperar desse treinamento e se ele vai servir para você, se ele é útil para você, na exata jornada de aprendizado que você está nesse momento que você assiste esse vídeo. E se você fica comigo até o final, eu tenho um presente surpresa para você, que eu tenho certeza que você vai gostar demais, então vamos para o vídeo. Um dos grandes problemas na jornada de aprendizado é logo de início a avalanche de conteúdo que você precisa processar diariamente. Leitura, videoaulas, exercícios, todas essas coisas, sem falar do processo, da habituação, porque são matérias diferentes, são vários tópicos que exigem profundidade e exigem que você já saiba um conhecimento anterior, que às vezes te falta e você precisa ir lá correr atrás ao mesmo momento que você está estudando aquela nova matéria. Então o potencial de virar uma bagunça o seu estudo rotineiro é enorme. Nesse curso, o meu foco principal é que você estude de maneira estruturada, mas não é estudar pura e simplesmente. O foco principal é que você estruture o seu entendimento. Adriano, não estou entendendo. O que é entendimento? É quando o professor passa alguma coisa, você tem aquela sensação de ter entendido, mas a sensação não é igual à coisa real. E eu posso te provar isso, porque é muito normal você entender algo agora, principalmente pessoas que estudam na virada da noite, tiram botas boas. E é normal que essas pessoas em um mês, dois meses, já esqueceram tudo. Você vai para a faculdade, a faculdade de Direito fica anos lá e vai e reprova na OAB. Você fica cinco anos estudando e o conhecimento desses cinco anos servem para a OAB. E você mesmo assim reprova. E aí precisa fazer o quê? Um cursinho para se preparar para a OAB. Está me entendendo? Provas servem para avaliar o que você está entendendo daquele conteúdo, não o que você sente que você está entendendo. Eu estou tentando separar os dois, porque existe no estudante normal um mau hábito. Uma coisa que é, eu estudei algo e eu entendi. Então eu vou estudar a outra coisa. O Pierre Luit, que é aquele palestrante de estratégias de estudos, ele falava que matéria estudada hoje tem que ser revisada hoje. E esse princípio é importante, por quê? Porque quando você está lá na frente do professor recebendo informação, você tem a sensação, pela didática dele, de que a informação está sendo entendida, está sendo processada. Mas não necessariamente, por quê? Quando você revisa ela em casa, quando você estuda o conteúdo sozinho, você, papel e caneta, o que você está fazendo é tirando da sua cabeça o que realmente foi entendido. E aí esse processo é um pouco mais trabalhoso, por quê? Porque aquela informação não foi necessariamente mandada para a memória de longo prazo. Então você está tentando puxar da sua memória de longo prazo as informações que ficaram. E aí nesse ponto você consegue enxergar o que realmente foi entendido. Ou seja, o que você consegue tirar da sua cabeça e colocar num papel foi realmente entendido. O que você acha que você entendeu, ou seja, toda a matéria, coisa genérica, e que você não consegue usar porque está lá naquele campo de sensações e não no campo concreto aqui do caderno ou da avaliação, você não entendeu. É só vontade, é só sensação. Então o problema principal que esse curso resolve é justamente esse. Você estrutura o processo pelo qual você passa, você precisa passar para realmente entender aquele conteúdo. E aí que entra o nome do curso, Anotações Eficientes. Todo mundo sabe fazer anotações, mas existe um jeito de fazer anotações que faz com que você entenda que o resultado das anotações será o entendimento. Ou seja, não tem como você fazer uma anotação eficiente sem ter entendido o conteúdo. Está dentro do processo, está dentro do algoritmo da anotação eficiente ter entendido a informação. Então é importante que você entenda o quadro geral do Anotações Eficientes, que é isso que eu tento entregar. Agora, o que você vai aprender de concreto? Eu te falei do aspecto genérico, ou seja, a direção que eu sigo dentro do curso. Mas agora, o que você vai aprender de concreto lá dentro? Eu tenho quatro técnicas que eu tento usar essa metodologia que eu te falei agora e aplico essa metodologia dentro dessas quatro técnicas. Cada técnica dessa tem uma função específica. É claro, quanto mais técnicas você vai aprendendo, mais experiência você consegue colocar no aprendizado. Então são quatro técnicas. Quatro técnicas de anotações, onde o jeito de usar essas técnicas, como eu falei, ela permite você entender realmente aquela informação, o que aumenta a retenção do conteúdo aprendido e facilita o aprendizado de novos conteúdos. Porque na metacognição a gente aprende uma coisa legal chamada contexto. Ou seja, se o que você está tentando aprender de novo está ligado de alguma forma ao contexto da informação que você já tem na cabeça, ou seja, você já sabe matemática básica, você vai começar a aprender uma matemática mais avançada, vai começar a aprender cálculo. Então, o contexto daquela matéria no seu cérebro já é facilitado por causa que ele vai encontrar coisas a se conectar lá dentro da sua cabeça. Ok? Então são quatro técnicas. A primeira técnica é a topificação. A topificação é o passo inicial para todo estudante, porque nela você vai ter os primeiros ingredientes. É só para você se acostumar mesmo. Você normalmente não vai utilizar a topificação nos seus estudos. Quando você já estiver nas técnicas mais avançadas, você vai usar vez ou outra, até mesmo dentro das outras técnicas. Porque você pode usar mais de uma técnica ao mesmo tempo. É igual no japonês, que tem três tipos de alfabeto, tem o hiragana, katakame e kanji, e você pode usar todos eles numa mesma frase. Não precisa ser, ah, agora eu vou usar só um, agora eu vou usar só outro. Você usa tudo a depender da sua experiência e competência no uso da técnica. Depois da topificação você vê os mapas mentais. Os mapas mentais são famosos, são uma das técnicas de anotações mais famosas do mundo inteiro. E ali eu te explico uma maneira prática de utilizar essa técnica para realmente capturar e entender com velocidade a informação estudada. O foco desse módulo é a velocidade de captura. Ou seja, o professor está falando, serve para aqueles vídeos que você vê no YouTube e acelera o tempo do vídeo, mas não quer perder o conteúdo. Aí você vai ouvindo e capturando em palavras chatas. O próximo é o método de Cornell. O método de Cornell é uma técnica mais recomendada pelas faculdades lá dos Estados Unidos. E, melhor, o foco principal dessa técnica é o aprendizado de conteúdos complexos. Ou seja, matemática, física, química, biologia. Ou seja, são aqueles conteúdos que você tem dificuldade. Então, se você é um daqueles tipos de pessoas que falam, ah, eu sou mais humanas, não sou exatas, eu sou linguatronática, blá blá blá, essa técnica vai te ajudar a resolver esse problema. E por último vem a escrita ativa. A escrita ativa é uma técnica que pode ser chamada a técnica do fluxo. Por quê? Porque você vai, à medida que você vai obtendo o conhecimento, você vai capturando de maneira prática no caderno para que você realmente consiga, como se você estivesse escrevendo de forma linear. Mas não, é uma maneira de fluir o conhecimento. Você fez a anotação e aí agora você está tentando relembrar, para recordar o que você acabou de anotar. E isso é o quê? É a técnica de recuperação. Uma das maiores confusões na vida de um estudante é justamente a falácia de acreditar que a profissão estudante tem a ver com o consumo de conteúdo. Mas não, se você é um estudante, principalmente vestibulando, concursando ou graduando, o seu papel é treinar não o consumo de conteúdo, mas a produção de conteúdo. Ou melhor, a recordação de conteúdo. A recuperação dele na sua cabeça. Ou seja, o que a maioria dos estudantes fazem é treinar o consumo de conteúdo. Assistir aula, ler livro, fazer exercício, blá blá blá. O que a minoria dos estudantes fazem é treinar a recuperação desse conteúdo. Ou seja, você escrever, pensar sobre, falar sobre, utilizar técnicas de anotações, utilizar técnicas minimônicas. Ou seja, é usar a informação, é puxar da sua cabeça a informação e não o que a maioria faz, que é enfiar a informação para dentro da cabeça, que depois da noite de sono já desapareceu. Antes de você tomar a sua decisão, eu tenho que dizer para quem é esse curso. Eu fiz esse curso para quem está estudando alguma coisa nesse exato momento e não está sentindo progresso. Você está estudando e não está percebendo. Poxa, eu estou estudando e parece que não está servindo de nada, porque eu não estou vendo progresso, eu faço as provas e eu nunca passo, eu nunca chego, nunca avanço ao nível atual que eu estou. Não sei o que está acontecendo. Também fiz esse curso para pessoas que estudam a informação, entendem ou acham que entendem, e a informação entra no ouvido e sai pelo outro. Ou seja, ela não consegue mais, depois de ter estudado, ah, eu estudei uma matéria, passei para provas, passei para provas. Ah, o que você estudou na primeira matéria mesmo? Não lembra mais. Entrou aqui e saiu aqui. Ela está fazendo o recomendado, ou seja, estudar todo dia e blá blá blá, mas não adianta nada. Por quê? Porque a informação entra no ouvido e sai pelo outro. E também fiz esse curso para pessoas que gastam o maior tempão reestudando a matéria. Ou seja, você estudou uma vez, passou para as próximas matérias, principalmente para pessoas que estudam em ciclos. Ou seja, ah, essa semana vou estudar matemática apenas. Aí na semana que vem, português. E o que você estudou na semana passada de matemática? Ah, eu lembro alguma coisa, mas não lembro tudo. Aí você vai ter que fazer um novo ciclo para reestudar toda aquela matéria. Você gosta de chamar de revisão. Mas não é revisão. Você está reestudando porque você esqueceu. Revisão é o quê? É você deixar mais claro na sua cabeça o que você já tinha aprendido. Ok? Você puxa de novo para a memória. Mas reestudar é o quê? Não tem nada na memória para puxar. Aí agora você está revisitando aquele material. E agora que eu falei para quem que é esse curso, eu tenho que falar também para quem não é. Porque pode não servir para você. Esse curso não é para pessoas que esperam uma pílula mágica, uma maneira rápida, sem sofrimento, sem esforço. Para obter esse resultado. Entender o conteúdo é criar novos padrões neuronais na sua cabeça. É literalmente uma conexão entre grupos de neurônios que formam o conhecimento. E fazer essa conexão exige um trabalho de repetição. Então se exige um trabalho de repetição, não tem como ter uma pílula mágica. Esse curso não é para pessoas que não querem se esforçar. Não tem como você treinar o mapa mental até conseguir utilizar ele da mesma maneira que você usa a escrita linear, se você não treinar o uso dele. Se você não usar ele pelo menos uma vez por dia, durante 30 dias. Esse curso não é para pessoas que não querem gastar tempo aprendendo uma nova técnica de estudos. E é interessante porque uma técnica que no futuro vai economizar seu tempo deveria valer muito a pena para você. E esse curso não é para pessoas que não gostam ou não querem pedir ajuda. Olha só, esse curso eu uso muito do meu tempo fazendo o suporte nesse curso. E se você é o tipo de estudante que está lá estudando, gosta de ficar na sua, tem uma dúvida, vai procurar informação, gastar horas procurando. Sendo que você tinha um professor, você tinha lá no ensino formal vários professores, vários professores diferentes, mesmo que aqueles que não são da sua classe e que você poderia pedir ajuda porque você está dentro da instituição formal e você nunca pede ajuda. Não é para você. Por quê? Porque o uso da técnica, eu posso te explicar, a técnica passa um, dois, blá, blá, blá. Mas se você durante o seu aprendizado, quando surge uma dúvida, você não busca o feedback do professor, você nunca, ou nunca é pesado. Mas você dificilmente vai avançar. Por quê? Porque o processo da prática deliberada, o processo da aquisição de novas informações, é necessário que alguém esteja corrigindo os seus passos para que você continue crescendo à medida que você melhore. Se você está comigo até aqui, eu tenho um presente para você. É o seguinte, se você se inscrever hoje no Anotações Eficientes, eu vou te dar de presente uma mentoria comigo pelo Skype ou por algum outro aplicativo de até duas horas. Nessa mentoria, eu vou criar com você um mapa mental explicando para você alguns insights sobre qual é o ponto que você está agora, onde você quer chegar e como você poderia chegar lá com os insights que eu vou te dar dentro dessa mentoria. Ok? Então, você se inscrevendo hoje, você pode entrar em contato, mandar lá a fotinho para mim, falar eu me inscrevi e qual que é o melhor dia para você e tudo mais. E a gente vai bater esse papo de até duas horas. O link do Anotações Eficientes está aqui na descrição e no comentário fixado. Se você acha que esse é o seu momento para aprender técnicas que te façam estudar de maneira mais eficiente, seja muito bem-vindo a esse treinamento. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão que surja na sua cabeça, você pode mandar as perguntas para mim e eu vou me esforçar para responder da melhor forma possível. Esse curso serve também para pessoas que querem aprender para a vida, não só para a prova necessariamente, para uma certificação. É uma pessoa que, por exemplo, está estudando inglês, uma pessoa que está, por exemplo, quer ler livros e quer... Olha lá, um monte de livros aqui. Você quer ler o conteúdo e quer mantê-los na sua cabeça? Ou seja, esse curso é para todas as idades, para todas as jornadas de estudo que você estiver enfrentando. Eu falei para quem é e para quem não é. E nesse curso eu vou fornecer vários treinamentos. E é interessante porque eu também faço atualizações frequentes às aulas. Então, novas aulas estão sendo adicionadas. Eu tento fazer isso pelo menos a cada mês. Recentemente, eu gravei um módulo novo que vai ser lançado lá dentro da Luta Super Eficientes. Então, você entrando agora também, você vai ter acesso, assim que eu lançar, a esse novo módulo. Então, é bastante interessante e é bastante completo no problema que ele resolve, que é estudar de maneira eficiente. capturar a informação e realmente entender esse conteúdo. Então, eu quero te fazer o convite novamente. Clique aqui embaixo e veja lá como é que funciona o Anotações Eficientes. Se inscreva, manda lá o print para mim e vamos marcar essa mentoria de duas horas. Por esse vídeo é isso. Dúvidas, coloquem aqui embaixo ou mandem para mim. E eu vejo você lá dentro do Anotações Eficientes. Bons estudos!